E a gente abre a edição de hoje falando do incêndio no calçadão de Arasatuba que comoveu a cidade e toda a região ontem à tarde. A repórter Priscila Andrade está ao vivo na sede do Corpo de Bombeiros de Arasatuba onde está sendo realizado o velório do sargento que morreu na ocorrência. Olá Priscila. Oi Andréia, muito boa tarde para você, excelente tarde para todos que nos acompanham no SBT Interior. A Arasatuba amanheceu mais triste neste sábado, em decorrência à tragédia do incêndio que culminou uma loja de variedades bem no centro comercial de Arasatuba. Nós estamos aqui no vigésimo grupamento do Corpo de Bombeiros, aqui na rua Lions Club, número 100, na rua Lions Club, e nesse momento acontece o velório do sargento Júlio César Delfino, de 35 anos. O sargento Delfino morreu em exercício de sua função. Ele combateu, ele tentou combater o fogo nesse prédio antigo, ainda ontem, no início da tarde de sexta-feira. Ele não conseguiu sair do prédio, Andréia. E hoje, familiares, pessoas que estão aqui prestando a última homenagem para o sargento que estava exercendo a sua função, salvar vidas. O que muita gente se assustou ontem foi exatamente em relação à proporção do incêndio. As pessoas conseguiam ver a fumaça, uma fumaça preta de longe. E isso chamou a atenção e preocupou. Os primeiros que chegaram ao local foram o Corpo de Bombeiros. Chegaram ali no calçadão e a prioridade foi retirar os clientes que estavam na loja, retirar os funcionários e priorizar a segurança, o cordão de isolamento. Porque as pessoas curiosas, preocupadas, estavam lá para receber informações de outros funcionários, dos colegas que trabalham na região. O prédio, como eu falei, é um prédio antigo. Ele tem cerca de 510 metros quadrados. Ele é muito estreito, ele não é um prédio largo, era um prédio estreito. E teve problemas ali na questão do protocolo operacional do Corpo de Bombeiros. Que assim que chegou, fez uma avaliação. Porque houve um combate do incêndio externo e internamente. Mas muita gente está querendo saber o que aconteceu, de que forma que houve o trabalho do Corpo de Bombeiros. E para esclarecer, a gente vai conversar aqui com o Coronel Luiz Alberto Rodrigues. Ele é comandante do Corpo de Bombeiros do interior do estado de São Paulo. Primeiramente, eu lamento a perda do Sargento Delfino. É um companheiro. Imagino que essa é a sensação de todos que estamos aqui, inclusive quem está em casa acompanhando. Mas me permita a pergunta. Quando vocês chegaram no local, qual foi a primeira avaliação, o primeiro start para tentar avaliar quão era seguro adentrar o prédio? Veja bem, a ocorrência foi radiada para o Corpo de Bombeiros. Como você bem disse, as primeiras guarnições chegaram no local de ocorrência. Isso é um protocolo técnico nosso, um protocolo operacional nosso. Fazer uma rápida avaliação da edificação para determinar qual tipo de combate a gente faz. Como você bem disse, foi um incêndio de grandes proporções que se alastrou rapidamente. Graças ao bom Deus, não tinha nenhum funcionário no interior, nenhum cliente dentro da loja. Então, salvar guarda-vidas é importante. E devido à proporção do incêndio, durante 40 minutos a mais até, ou mais, as guarnições fizeram o combate que as chamas de combate externo. Para que a gente possa realmente diminuir a propagação do incêndio. Após 40 minutos, foi feita uma nova avaliação, que é protocolar. Está dentro dos nossos procedimentos operacionais padrão. E se decidiu pela entrada das guarnições. Que se equiparam com equipamento de proteção individual, equipamento de proteção respiratória, devidamente comandada pelo tenente Alex, e prosseguiram internamente a edificação para fazer o combate que a gente chama interno, ou seja, diretamente nas chamas. A equipe evoluiu por mais de 15 metros, ela tinha 30 metros de profundidade. Significa que protocolarmente está correto, se eles conseguiram avançar 15 metros, senão que as chamas estavam baixas. O que a gente não contava, infelizmente, foi o colapso repentino das estruturas, em que, infelizmente, veio a causar danos no tenente, e no sargento, infelizmente, entrou em óbito. Coronel, a decisão de se entrar, como o senhor bem falou, faz parte de um protocolo operacional, essa avaliação de combate externo e avaliação de combate interno das chamas. Como não tinha ninguém no prédio, realmente não era descartada essa possibilidade de adentrar o edifício? Não, não necessariamente. A partir do momento que a gente... Nós estamos acostumados, nós somos treinados para isso, né? A partir do momento em que o comandante decidiu que havia toda a condição técnica de se avançar internamente, ela é importante, porque você faz o combate externo, para que você não deixe o incêndio propagar para as demais lojas, e continuamente você faz o combate interno, né? Mas, infelizmente, houve esse colapso estrutural, né? Eu gostaria de ressaltar, acho que é importante dizer isso, né? O ano passado, nós tivemos, em todo o estado de São Paulo, 55 mil incêndios em edificações. Aí nós estamos falando em incêndios em depósito, incêndio em lojas comerciais, incêndio em indústrias químicas, incêndio em shopping, né? Tivemos o famoso, a queda do prédio do Paissandu, né? Ali a probabilidade de muitos bombeiros terem sido ceifados, ali a vida de muitos não ocorreu. Então, a gente acha que isso foi uma fatalidade. Logicamente que, como órgão do governo, nós tomaremos todas as providências para esclarecimentos das causas concretas do incêndio. Falar alguma coisa agora seria fazer um pré-julgamento, né? Envolve vidas de pessoas, então, isso tudo está sendo avaliado, vai ser periciado, né? Então, o que a gente tem que fazer agora é isso que você está mostrando, mostrar toda essa dignidade humana pela família do nosso sargento Delfino. Muito obrigada, coronel, pela sua entrevista, sua participação. E é exatamente isso, colaborando, que o coronel acabou de dizer. É mostrar toda essa comoção, essa solidariedade. E é um abraço, é uma palavra de carinho que faz com que o povo de Araçatuba siga em frente. Por isso a gente vai acompanhar nessa matéria como foi o dia seguinte ao incêndio. Vamos ver. Araçatuba amanheceu assim, precisando de um abraço, um alento. Hoje de manhã, comerciantes se reuniram no calçadão para um minuto de silêncio e uma oração em homenagem ao sargento Júlio César Delfino, que morreu combatendo o incêndio na loja de variedades no centro da cidade. A tragédia começou no início da tarde de ontem. O corpo de bombeiros recebeu um chamado sobre o edifício que estava em chamas no centro comercial. Em pouco tempo, vários vídeos circularam nas redes sociais. A fumaça preta era vista de longe, o que assustou os moradores. No centro da ocorrência, pessoas perplexas pelo que estava acontecendo. Funcionários, comerciantes, pessoas que estavam em busca de informações sobre colegas e parentes. O corpo de bombeiros combateu o incêndio por horas. Agora, a perícia deve investigar as causas para tentar esclarecer o que aconteceu. Era noite quando os bombeiros confirmaram a morte do companheiro, sargento Delfino. Após a tragédia, o esforço agora é tentar seguir em frente, somar forças. E o começo foi com um abraço. É assim, aos poucos, nada melhor do que começar com um acolhimento. Lembrando que o povo de Arasatuba está solidário ao que aconteceu. A essa tragédia do incêndio, a fatalidade que acometeu o sargento Delfino e também a vítima, o tenente Alex, que está internado. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Agora, vale lembrar que tudo isso fez com que a família reconhecesse esse valor, dessa importância do trabalho que o sargento Delfino executou durante o tempo de sua corporação. O velório, aqui no 20º Agrupamento do Corpo de Bombeiros, está situado na rua Lions Club, no bairro Morada dos Nobres, número 100. E a família autorizou o velório. Portanto, se você está em casa, se você quiser prestar as últimas homenagens, você pode vir. O velório, ele termina às 4h30 da tarde de hoje. E a previsão para o sepultamento está prevista para acontecer às 5h da tarde. O que acontece é que, nesse trajeto, vai haver uma carreata. Até o caminhão do Corpo de Bombeiros já está posicionado aqui perto para fazer essa homenagem. Agora, esse assunto teve repercussão e autoridades manifestaram e lamentaram o ocorrido. Vamos ver. No Twitter... Bom, agora então a gente vai para as imagens do Fernando, nosso cinegrafista, que está na Santa Casa de Arassatuba, onde estava internado até então o tenente Alex, que feriu o corpo ontem, 27% do corpo dele foi queimado durante essa ocorrência. E ele agora vai ser levado para Bauru, no hospital especializado em queimaduras. O hospital é especializado em queimados, então já tem um helicóptero aí no hospital, aguardando então o paciente para ser levado, encaminhado então para tratamento, lá no hospital regional de Bauru, como já disse, especializado em queimados. A gente vê aí a transferência, né? O paciente aí sendo retirado do hospital e já vai ser encaminhado então para o helicóptero. Nosso repórter cinematográfico então acompanha essas imagens. E daqui a pouco a gente volta com mais informações então sobre essa situação, essa transferência, o estado de saúde também do tenente Alex. E agora então a gente vai ver sobre as manifestações de solidariedade, a morte do sargento Delfino, que foram muitas na internet. Vamos ver. O governador de São Paulo, João Dória, lamentou a morte do sargento Delfino e disse que o bombeiro perdeu a vida corajosamente no incêndio e concluiu dizendo que Deus conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor e tristeza. O prefeito de Arasatuba, Dilador Borges, também comentou sobre a tragédia. Ele disse que acompanhou de perto a bravura dos bombeiros, que não mediram esforços para apagar o fogo, por isso a morte do sargento torna esse incêndio uma verdadeira tragédia. No perfil oficial do Corpo de Bombeiros no Facebook, a foto foi alterada por uma imagem que expressa o luto da corporação. Eu tive a informação de que a gente voltaria com as imagens, mas então a gente volta com a Priscila, é isso? Priscila, é... Bom, voltamos, sim, com as imagens. Olha aí, está sendo transferido, então, o corpo do Tenente Alex, que, como já disse também há pouco, teve 27% do corpo queimado durante a ocorrência de ontem, né? Ele vai ser transferido agora para o Hospital Regional de Bauru. Olha, ele está sendo levado, o helicóptero Águia já aguarda aí no hospital. Todo o pátio aí da Santa Casa foi liberado para que o helicóptero pudesse levá-lo. E agora, então, a gente volta para a Priscila. Vamos lá, Priscila. Gostaria de saber, então, mais informações exatamente sobre o Tenente Alex, né? Ele ficou bastante ferido e está sendo agora transferido para Bauru. Quais são as últimas informações? Exatamente. Estava até ouvindo que você estava acompanhando também, né, André? A gente fica feliz, imagina? Imagino que você também está contente. Pessoal de casa, estamos vendo aí um homem que estava trabalhando, estava fazendo o que era apaixonado por fazer. Agora ele vai ser encaminhado para um tratamento especializado. Como você bem diz, ele teve 27% do corpo comprometido pelas queimaduras. E a maioria das queimaduras se concentram no braço, em pernas esquerdas, também na região do peito e também no pescoço. Acontece, André, que ele foi internado, ele chegou à Santa Casa, aqui de Araçatuba, em um estado gravíssimo, mas em um estado estável, inspira cuidados. Ele está sedado, ele está também entubado, para que o corpo não tenha um estresse. Então, é um período para reservar a manifestação do corpo, para que ele tenha esse procedimento, ele tenha esse tempo de descanso. É claro que para a situação do tenente Alex, é necessária uma transferência para o hospital, que é uma referência em queimaduras que fica em Bauru. A gente viu aí com muita alegria que o helicóptero do Águia pousou no estacionamento da Santa Casa. Inclusive, esse espaço do estacionamento, ele foi interditado, foi fechado propositalmente, porque ele vai servir, ele serviu como heliponto. Porque é todo um procedimento, a gente sabe, né, André, que da feita com o helicóptero pousa, numa circunstância delicada, no qual passa o tenente Alex, é todo um cuidado. Chegou o helicóptero, mas tem todo um protocolo, todo um procedimento, até o deslocamento dele até a aeronave. Isso significa que demora, em média, uns 30 minutos. Mas a gente torce para que o tenente Alex siga esse caminho, se recupere logo e volte para casa. E é isso que a gente espera, André. Com certeza, Priscila. E a gente continua, então, aqui mostrando as imagens, né, lá dessa transferência. O tenente agora já está no helicóptero Águia, né, da Polícia Militar, está sendo colocado. E como a Priscila já nos informou, em 30 minutos ele deve estar chegando já no Hospital Regional de Bauru, onde vai receber os tratamentos adequados, né, porque, afinal, ali esse hospital, ele é especializado em queimados, então, com 27% do corpo queimado, é o local onde ele deve estar nesse momento, né. Então, a transferência deve acontecer rapidamente. Essas são imagens do nosso repórter cinematográfico, Fernando Pessoa, ao vivo, aqui no SBT Interior. É isso, as pessoas acompanham, tem todo um protocolo. E logo, logo, este helicóptero já vai levantar voo aí para Bauru. Bom, a gente relembra, né, que o incêndio ocorreu ontem à tarde aqui em Aracatuba, pegou todo mundo de surpresa, obviamente. Foi uma tragédia mesmo, né, que terminou aí com a morte de um sargento da corporação e também com esse tenente, o tenente Alex, que teve muitas queimaduras, né, e agora precisando, então, de um tratamento especializado. Olha aí, a gente vê que o helicóptero já está começando a ser fechado, né, ontem, curiosos, amigos, parentes, querendo informações, né, ficou aquele tumulto ali no calçadão. Hoje a coisa já está um pouco mais tranquila por lá, mas ainda algumas lojas permanecem fechadas, né, e acredito que na segunda-feira tudo deva já começar a retomar, né, vida normal. Mas você vê aí que o Alex, aí o tenente, ainda deve receber alguns cuidados antes de partir para Bauru, né, você vê que ele está sendo atendido ali, sendo todo o procedimento. Bom, e enquanto essa transferência, né, todo esse procedimento é feito, eu volto, então, a conversar com a Priscila. Priscila, mais alguma informação aí do velório? Muita comoção, né, Priscila? É, exatamente, Andréia. Também estava torcendo, acho que é uma torcida geral de Aracatuba para a saúde e a recuperação breve do tenente Alex. Agora, aqui onde nós estamos, o sentimento é outro, é um sentimento mais sensível, devido a uma perda de um pai, de um marido, de um irmão, de um sobrinho. Tenente, sargento Delfino, vou pedir para o Paulo Oliveira, a gente vai sair um pouquinho, para mostrar para você. Aqui nós estamos, na quadra de ginásio, aqui da guardição do Corpo de Bombeiros, aqui em Aracatuba, e a gente vê, estão reunidos aqui, a família está mais centralizada, está bem pertinho, ali, onde está exposto o sargento Delfino, ali para as últimas referências, as últimas palavras de carinho. Por aqui, não está, não só a família, sabe, Andréia, estão pessoas que admiram o trabalho do Corpo de Bombeiros, pessoas que acompanharam pela repercussão dessa tragédia, que assistiram pela televisão, que assistiram na repercussão das redes sociais, como foi exaustivo o trabalho desses homens, dessas mulheres, que inclusive mobilizou toda a força-tarefa de Aracatuba. Aqui estão a patrulha da Guarda Municipal de Aracatuba, a polícia militar, pessoas que admiram, a polícia civil também está aqui, pessoas, crianças, sabe, Andréia, vieram aqui uniformizadas, com a camiseta do Corpo de Bombeiros, trazendo um carrinho do Corpo de Bombeiros, para prestar essa homenagem. Porque se você não conhecia o sargento Delfino, é um homem como ele, que prestou, que deu a sua vida trabalhando, para preservar a vida de outras pessoas. E a gente espera que o laudo saia o mais rápido possível, para a gente conseguir entender o que causou esse incêndio. Porque por mais que esses homens e mulheres trabalhem e coloquem a vida em risco, a população e todo mundo merecem uma resposta. Com você, Andréia. Exatamente, Priscila. E a gente se emociona mesmo, né? Você tem toda a razão. E olha, nós vamos voltar lá para a Santa Casa de Aracatuba, onde está acontecendo nesse momento a transferência do tenente Alex Abreu, que teve 27% do corpo queimado na ocorrência de ontem, no incêndio ontem, no calçadão. Ele está sendo levado para o Hospital Regional de Bauru, que é especializado em queimados. Olha só, o helicóptero já levanta voo, nós vamos acompanhar. As imagens estão do nosso repórter cinematográfico, Fernando Pessoa. E ele está saindo exatamente o helicóptero da Santa Casa de Aracatuba, onde o tenente esteve recebendo todos os atendimentos até o momento. Bom, então, o helicóptero deve levantar voo a qualquer momento. Vamos aguardar. Ontem foi um dia realmente de muita tristeza, hoje também, né? Com a notícia aí da morte do sargento Delfino. E agora com também essa situação aí do tenente Alex, que logo deve vir com novas informações aí melhores, né? De recuperação, a gente espera por isso. Agora ele vai receber o tratamento especializado e a gente vai ficar aqui atualizando todas as informações para vocês. E esse voo de Aracatuba até Bauru deve durar cerca de 30 minutos. E o Águia é preparado, totalmente preparado, para fazer essa transferência de pacientes, né? Olha aí, o helicóptero já levantou voo. Dentro, então, de 30 minutos, o tenente Alex deve já estar, né? No Hospital Regional de Bauru. A gente vai atualizando aqui todas as informações. É o voo pela vida, né, gente? E nós acompanhamos por aqui todas as informações. E a gente volta a falar do velório do sargento do Corpo de Bombeiros, Júlio César Delfino. A Priscila Andrade continua por lá e traz mais informações. Olá, Priscila, novamente. Vamos lá. É isso, André, exatamente isso. Eu estava acompanhando um pouquinho. A nossa equipe resolveu preservar aí o momento da família. Então, a gente está um pouquinho mais distante, mas aí o pessoal de casa consegue ver ainda a presença das famílias. A esposa do sargento Delfino está muito abalada. Então, ela intercala. Às vezes, ela vai ao corpo do marido, conversa algumas palavras, mas aí volta a se sentar. Ela está sendo amparada também pela psicóloga do Corpo de Bombeiros, onde vai fazer um acompanhamento. E eu estava conversando aqui com parentes do sargento Delfino e me revelaram histórias curiosas sobre ele. Desde pequeno, ele queria ser bombeiro. Ele foi incentivado a isso à medida que ele foi crescendo. E nem em situações críticas ele desanimou. A gente vai conversar aqui com o tio dele, seu Maurício. Seu Maurício, é de Guararapes, né, seu Maurício? Primeiramente, eu sinto muito meus pêsames pela perda de seu sobrinho. O sargento Delfino, ele tinha... Era diferente do resto da família? Ah, com certeza, né? Ele sempre optou por essa profissão, né? E ele carregava isso com muito orgulho, né? Às vezes, eu... Quando ele era pequeno, a gente chamava para andar a cavalo, essas coisas assim, que é uma cultura da família, né? Ele, não, quero ser bombeiro. E o amor da vida dele era essa profissão, que... Tem algum momento que lá no início da carreira dele, você tem ideia de quantas vezes ele auxiliou, ele ajudou a salvar uma vida? Ah, muitas. Aí ele contava para mim, né? Ele vinha, passava em casa e contava que quando ele estava fazendo os primeiros cursos de bombeiro, né? Em Praia Grande, que ele salvou muitas vidas de afogamento, né? Acidentes, acidentes de trânsito, pessoas que subiam em prédios para se jogar de cima de prédios, né? E estava lá. Estava lá para se suicidar. E ele falava, ô tio, consegui salvar. Eu consegui pegar. Mais uma vida foi salva. E ele falava isso com muito orgulho, assim, de encher os olhos de água, sabe? O que o senhor leva dele para o senhor agora para a vida? Para mim, é um sobrinho inesquecível. Nunca vou esquecer. Até os conselhos que ele me dava, né? E eu, com o olho, talvez um pouco nervoso, assim, tio, não é assim. Ele vinha, parava, me abraçava, tio, vamos fazer assim, conta até 10. E me levava, assim, tirava aquelas coisas da minha cabeça, né? Então, ele era um conselheiro. Muito obrigada, viu, pela sua entrevista, seu Maurício, meus pêsames novamente, viu? Eu que agradeço. Eu fico agradecido. E tenha uma boa tarde. Obrigada, viu? O senhor Maurício volta ali para a cerimônia. E lembrando que, você entende, é um relato do tio. E ele atuou aqui em Arassatuba. Você imagina quantas pessoas não vieram aqui, talvez só para sussurrar um obrigada, sargento Delfino. E para... Eu acho que para terminar com todas as homenagens, o Corpo de Bombeiros também vai entrar em ação, porque o velório, que é aberto ao público, você pode vir aqui, na rua Lions Club número 100, no bairro Morada dos Nobres, até as quatro e meia da tarde. Daqui, o corpo sai em carreata. Então, vai haver um grande chamamento aí. O caminhão do Corpo de Bombeiros vai levar o caixão, o sargento Delfino, pelas ruas de Arassatuba, até chegar ao ponto, que é no cemitério Recanto da Paz. Foi até um pedido da família, porque ali ele será enterrado com outros membros, com outros parentes. E ali será o grande adeus. O sargento Delfino, ele deixa duas filhas, uma de 10 e outra de 6 anos. Só uma das filhas ficou, a outra ficou chamando pelo pai, e a família decidiu melhor também preservá-la. Ela já não está aqui. Mas fica a lembrança, fica o respeito, fica o agradecimento de pessoas que, como eu disse, podem até não ter tido o privilégio de ter conhecido o sargento Delfino, mas, com certeza, de forma direta ou indiretamente, é impactada pelo resultado do trabalho dele, de tantos outros homens e mulheres que atuam para salvar vidas aqui em Arassatuba. Então, nada mais justo do que um reconhecimento e um espaço merecido para parabenizar este herói de Arassatuba. Fica com você, Andréia. É, Priscila, isso mesmo. O sargento Delfino é digno de todas essas homenagens. Muito obrigada pelas informações, Priscila.